Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comentem, compartilhe, nos ajude seguindo a gente lá no Instagram, que é o arroba QG do B oficial, por lá vocês podem deixar dicas, sugestões, opiniões e até mesmo críticas e ideias de conteúdos aqui pro canal. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo de hoje. Hoje eu decidi trazer pra vocês uma sugestão, tá, da Carolzinha, que ela deixou lá no nosso Instagram. Ela pediu pra gente trazer os livros da coleção do Eric Mafra, então a gente vai mostrar pra vocês todos os três livros que ele já lançou. Pra quem não sabe, o Eric Mafra, ele é influenciador digital, né, ele é ator, enfim, instagramer, né, muito famoso aí nas redes sociais, já foi colhido capricho, essa é uma curiosidade que algumas pessoas tinham, mas sim, o Eric Mafra já foi colhido da capricho, e agora, recentemente, né, alguns anos atrás, ele decidiu entrar de cabeça nesse universo da literatura, e lançou três livros fantásticos, sucesso de bilheteria, né, Best Sellers Nacional, isso é muito bacana, porque mostra a força, né, que o Eric Mafra tem. Fez algumas parcerias com algumas pessoas pra lançarem uns livros, e o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui é o Garoto do Sonho, tá, que é uma história muito bacana, muito legal, fala sobre amizade, sobre todo mundo estar conectado no mesmo universo, tá, Best Sellers Nacional. Essa versão que nós encontramos, ela é uma versão especial, então nós temos uma luva protetora do livro, juntamente com um pôster exclusivo do Garoto do Sonho, tá, ele faz, ele narra uma história como se fosse um filme mesmo, eu acho que isso é o que é mais intrigante, né, na história, que nós temos o Koba, o Nakarduzo, eu tinha um outro livro dele autografado pela Nakarduzo, mas foi presente, eu presenteei, uma amiga minha, então sobrou esse aqui, que basicamente é o mesmo livro, só que como é uma versão especial, esse daqui vem com essa luva, tá vendo, protetora, livro, pôster e adesivos, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui, Eric Mafra, o Garoto do Sonho, aqui são os personagens principais, esse livro ele conta a história da Maria Clara, né, que é uma jovem com uma vida comum, com pensamentos de rotina de uma vida comum, no seu primeiro dia de férias, ela presencia um acontecimento que a faz questionar sobre a razão da vida, sem encontrar respostas em sua própria mente, Maria Clara então abre espaço para se relacionar com, para buscar respostas, né, nessa jornada ela encontra grandes amigos aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês os brindes, porque veio uma cartela exclusiva de adesivos, com o nome dos personagens, além também de vir com esse pôster gigantesco, não sei se vai dar pra abrir ele todo pra poder mostrar pra vocês, mas é um pôster com todos os personagens da trama, eu acho que tinha que virar filme, porque é um enredo muito bacana, é uma história muito legal mesmo, então tá aqui, pôster, mais as figurinhas, e aí aqui tá o livro, eu vou mostrar rapidamente pra vocês, o que que é isso aqui? Ah, galerinha, tem mais um pôster aqui, ó, ó que legal, esse aqui ele já é, já é um pôster mais, mais capa de filme, né, olha que bacana, aqui atrás, eu te amo infinito, Eric Mafra, o garoto do sonho, ah, muito legal, eu não lembrava desse pôster aqui não, por isso que ele vem bem cheio, então são dois pôsteres, e uma cartela de adesivos, muito bacana, aqui é o livro, vou mostrar pra vocês aqui rapidamente, pra vocês verem as ilustrações, como é, eu acredito que eu devo até algum seguidor aqui, que conhece o Eric Mafra, ou até mesmo que é seguidor do Eric Mafra, então deixa aqui embaixo, aqui nos comentários pra nós, se vocês já conheciam o trabalho dele na internet, vamos conversar sobre, vamos debater, então aqui tá o livro, e essa luva, muito bacana, pra poder realmente proteger o livro, então a gente coloca aqui dentro, né, pra poder fechar, e aqui tá, esse foi o primeiro livro, que o Eric lançou, depois, do garoto do sonho, ele lançou o livro, se o coração, né, em um mundo governado pelo tempo, o pequenino, corajoso, e teimoso, o peregrino, funcionava, de um jeito diferente das pessoas ao seu redor, então aqui ele narra, a história do pequeno peregrino, em busca de questionamento sobre o tempo, e sobre, como funcionava, né, o tempo no seu, no seu mundo, como que o tempo governava, o seu mundo, siga o coração, também foi, um grande sucesso, de vendas, inclusive, também entrou, como best seller, tá, então foi o segundo livro, do Eric Keto, como algumas pessoas, conhecem ele, e aí, galerinha, depois, de siga o coração, nós tivemos, o mais recente, trabalho dele, foi o terceiro livro, e na minha opinião, foi, o melhor, é o livro que eu, tenho uma afeição, que eu gostei muito de ler, que é, as guardiãs, elementais, como o próprio nome já diz, né, fala sobre, as guardiões, os elementos, água, fogo, terra, muito bacana, e esse livro, ele também veio, com um brinde, exclusivo, que foram, alguns cards, algumas cartelas, né, de fotocards, deixa eu mostrar aqui, para vocês, uma por uma, Veloc, com o nome dos personagens principais, Flam, Lotus, Erling, Sonora, Aquária, e a Mágica, e a Mágica, tá, então, quem adquiriu esse livro, também conseguiu, esses brindes especiais, os guardiãs, elementais, e aí, aqui está o livro, né, é uma história muito bacana também, eu vou passar bem rapidinho aqui, para vocês verem, a estética desse livro, é um livro que fala sobre família, sobre buscar se conhecer, sobre os poderes, que cada um tem dentro de si, né, e como usá-los, de uma maneira, que não nos adoeça, né, enfim, muito legal, esse aqui, foi a obra mais recente dele, se eu não me engano, ele lançou no ano passado, tá, acredito eu, que vem novidades, que com certeza, ele vai lançar, um quarto livro, mas, por enquanto, essas são, as três obras, de Eric Mafra, Garota do Sonho, Siga o Coração, e as Guardiãs Elementais, certinho? Deixa aqui embaixo para mim, se vocês têm algum desses livros, se vocês já conheciam, o Eric Mafra, tá, e é claro, deixe dicas e sugestões, para os próximos temas, beleza? Siga a gente lá no Instagram, que é o arrobaqgdobeoficial, aguardo vocês aqui, no próximo vídeo, e é isso aí, valeu! Se inscreva no canal, não esquece não, vai lá, tchau, tchau! E aí,